A minha posição é muito clara, sempre falo que o dever primordial do vereador é fiscalizar o executivo. E essa casa, mais uma vez, vai fazer o seu papel. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mesmo que condenem a justiça. Nós estamos aqui para investigar, apurar essa denúncia, que foi um ofício que chegou da promotoria, porque se ela tivesse chegado nessa casa, eu também já tomaria a mesma postura, que era procurar um texto dessa casa para a gente propor uma CPI para investigar. Por que eu assinei o pedido de CPI e não assinei requerimento pedindo informação? Porque o prefeito simplesmente ignora os nossos requerimentos, isso é público e notório. Não adianta ficar mandando um ofício para lá, informa isso, informa aquilo. Ele não dá a mínima para essa casa, ele não, em momento algum, ele se preocupa em atender aos requerimentos, que por sinal, é uma obrigação dele, já que está previsto na Constituição do nosso município, que é a nossa lei orgânica. Então, Sr. Presidente, mais uma vez eu quero reafirmar quantas vezes forem necessárias. Eu assinarei, seja pedido de CPI, seja pedido de comissão processante, desde que haja fundamentos para o tal. E eu acho que esse é o papel dessa casa, fiscalizar. Se chegar no final e falar, não, lá foi um equívoco, lá está tudo bem, eu também subo aqui na tribuna ou uso do microfone para falar que está tudo certinho lá no Samaio e dar parabéns ao diretor. Mas se por outro lado, essas irregularidades forem comprovadas, eu sou o primeiro a subir ali e pedir a cabeça dele, a pedir a cabeça de outros servidores que porventura estejam envolvidos. O que não pode é nós aceitarmos que mais uma vez, mais uma vez, o Samaio seja objeto de pessoas inescrupulosas que só pensam em dilapidar o patrimônio público e de roubar o nosso município. Já que lá não tem receita própria, o que poderia estar sendo arrecadado lá e que supostamente, de acordo com a denúncia, está sendo desviado, na verdade estão tirando dinheiro, estão roubando os corpos da prefeitura. Então, por isso, senhor presidente, que quantas vezes for necessário, eu assinarei a CPI e espero que realmente seja feito um trabalho com independência, sem nenhum tipo de perseguição política, sem nenhum tipo de perseguição pessoal, para que realmente os fatos sejam apurados da melhor maneira possível e que os verdadeiros culpados sejam levados das barras do tribunal. Chega, chega de manhã a sul, fica passando por vexame, por constrangimento, por causa de certas pessoas, meia dúzia de pessoas, que insistem em roubar o patrimônio público. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Passa minhas palavras do Paulo Altinho, do Fernando, só cumprimentando, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado. Se estiver errado, eles vão pagar. Nós estaremos aqui para trabalhar, trabalhando, fiscalizando, e contando com a comissão, que vai trabalhar direitinho, e no final, o que for feito, nós estaremos aqui para votar. Se estiver errado, nós vamos caçar. Se estiver certo, nós vamos aplaudir. Obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra para os vereadores. Senhor presidente, eu quero, Jorge Augusto Ferreira, deixar claro também que irei cumprir a minha função, que é fiscalizar, igual todos os vereadores dessa casa. Tenho certeza que, mesmo aqueles que não vão participar da comissão de inquérito, mas vai estar ajudando essa comissão a investigar. Se estiver de alguma coisa, vai estar trazendo as informações. Pode contar comigo. É uma resposta que eu tenho que dar para a nossa população, povo de Manhã Sul, que acreditou nessa casa, acreditou em mim, em os vereadores que aqui estão presentes. Nós temos que fazer o que? Fiscalizar o Executivo, fiscalizar a administração em todo. Não vou deixar de fazer a minha obrigação. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jorge Augusto Ferreira, vereador João Alçambos Linhares Júlio. Senhor presidente, vou fazer das minhas palavras, palavras dos colegas, praticamente, Jorge, o Fernando, o Rolaltino, que, com certeza, estamos aqui para cumprir a lei. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho é fiscalizar. Então, se realmente existe alguma coisa, com certeza, a equipe será designada para essa comissão, com certeza, irá empenhar para apurar os fatos. E nós, nessa casa, com certeza, não iremos deixar, se tiver alguma irregularidade, acontecer no nosso município. Então, obrigado. Muito obrigado, vereador João Alçambos Linhares Júnior, vereador Jânio Garcia Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui fazer as palavras dos vereadores já falaram as minhas palavras, tendo em vista o setor motor que mandou nessa casa, pedindo informações, então, sobre o Sarmal, algumas denúncias foram feitas, e nós devemos, então, fiscalizar. então, também, junto com os vereadores já falaram, também assinei, para saber o que está acontecendo em Sarmal, se está tendo alguma irregularidade ou não. Tendo em vista, presidente, já foi falado aqui, e isso não é de maneira nenhuma pedir a cabeça de alguém, é simplesmente para ter informações, apurar se está acontecendo alguma coisa de errado ou não. então, eu assinei, vamos ver o que vai dar. Obrigado. Vamos apurar, levantar as informações, e tomar o posicionamento ao final. Não é isso, vereador? É isso que, de fato, a gente pretende fazer com muita humildade, de um modo muito coerente, muito correto, cumprindo a lei, cumprindo o nosso dever. Vereador Francisco de Assis Dutra. Acho que cada um de nós temos o nosso papel de fiscalizador. O povo nos elegeu para isso. É o passo que você não conhece as coisas. Tudo bem, mas quando você tem um indício de alguma coisa e você se omite diante disso, é ruim para a gente, ruim para a consciência. Acredito que cada um de nós, vereadores, que estamos aqui hoje, é um direito que quem está dando se houve denúncia, a pessoa tem como também se defender. E como os colegas vereadores falaram aqui, se tudo isso acontecer e for inocentado, cada um de nós subirá na tribuna para poder até parabenizar, mas acho que todos nós em uma questão que afinge a cada um de nós, que somos fiscalizadores do Executivo, não é A ou B ou C ou D. Seja quem for que houver denúncias, nós não podemos fechar os olhos. Precisamos dar condições de defesa e sim, acho que isso aí é o papel de nós vereadores. que nós possamos realmente realizar aquilo que a gente faz conscientemente, não botando cabeça de ninguém na guilhotina, mas não prejudicando, mas fazendo aquilo. não estamos julgando. Não estamos julgando ninguém, mas estamos aí fazendo o seguinte, dando condições de ser desconhecível às denúncias que vêm até nós e nós tomemos conhecimentos e não podemos ficar de braços cruzados diante da situação. Eu falei que é necessário e foi bem lembrado do Fernando que também não foge da minha responsabilidade e também da minha forma de olhar as coisas da maneira correta. Se realmente a investigação ela chegar no final internada, eu subo na tribuna ali e vou elogiar o homem. Sem dúvida nenhuma. Mas a investigação ela tem que ser feita mesmo que é a obrigação dessa casa. E a gente não vai abrir mão de realmente ir a fundo e saber apurar. Que isso a gente tem que dar essa resposta lá. E eu sou claro nessa exceção onde eu até falei aqui. Não é porque eu não era lá que eu diretor de Samao não. Se fosse o Vicente de Paulo Altino que é meu irmão qual batalho que eu vou investigar. Se ele ver ele vai pagar. O problema é dele que foi ele que viu a mão na comunidade e se vira pra lá. Então cada um é responsável pelo seu. Nada porque meu irmão que eu vou passar a mão. Não. Eu até gosto de brincar um dia aqui que até o doutor diretor me ligou a mim um dia. Ó o seu irmão tá detido aqui. Sabe o que foi? Ele não pagou pensão. Tá na reprisa que eu paguei o saldo aí. Ele tem que pagar mesmo problema ele. Então isso é a obrigação de fazer. Então o que vai acontecer? Você paga pelo seu erro. Se cometeu isso ele vai pagar ele. E essa casa eu não vou abrir mão. É meu papel de fazer então nós vamos fazer isso aqui. Se realmente ele não tiver culpa aí nós vamos aqui vamos sentar o moço tem culpa e é justificado. Agora seu presidente eu só gostaria de lembrar da vossa excelência o seguinte vossa excelência deu aí ela mandou para vossa excelência um ofício e aí já foi leido alguma coisa que lá também já foi investigado que realmente já tá confirmado tá lá tá aí então tem algo já que realmente vai acontecer e essa casa aqui só vai cumprir que ela também já tem muito obrigado vereador Paulo palavra continua franca aos senhores e senhores vereadores bom não não havendo mais quem deseja se pronunciar a respeito dessa CPI eu gostaria de questionar se algum vereador vê alguma objeção legal a instauração dessa CPI não determina a assessoria jurídica que faça o ato de labratura de instalação desta CPI para investigação de denúncias a respeito do SAMAL gostaria também de convidar o nosso procurador jurídico doutor Luiz Gonzaga Mourinho que faça a luz da tribuna que nos passe orientações de como proceder após a instalação dessa CPI Sr. Presidente Srs. Vereadores Sr. Presidente só dizer aos vereadores sobre rapidinho sobre o que é a CPI a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito ela está prevista em lei federal na lei 1579 de 18 de base de 1952 ela foi recepcionada pela Constituição Federal no seu artigo 57 e na lei orgânica do município de Manoassu no seu artigo 44 parágrafo 3 que diz o seguinte as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos no regimento interno da Câmara serão criados pela Câmara mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e pro prazo certo sendo suas conclusões se for o caso encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores o regimento interno da Câmara Municipal em seu artigo 53 inciso 2 ele trata das comissões parlamentares de inquérito e no artigo 54 e 55 também ele faz menção às comissões parlamentares de inquérito ouvir os senhores que a legislação municipal também nos dá condições desse trabalho importante dizer que em 2012 essa casa legislativa fez uma comissão para a metade inquérito sobre a cidade de Sabal todos se lembram daquelas conclusões da comissão para a metade inquérito aqui realizada que teve aquela época como como membros os vereadores Antônio Carlos Xavier da Gama José Geraldo da Bacena e Nancy Alves Gomes essa comissão esse trabalho resultou em processos civis e criminais inclusive de uma vereadora que foi está sendo processada por omissão e novamente a denúncia que chega até essa casa adivinda do Ministério Público da Comarca nos dá conta de que as coisas que foram apuradas em 2012 tem continuidade nos dias atuais então a função da CPI como eu li ainda pouco sobre a lei orgânica é apurar fatos e se os fatos forem verdadeiros obviamente não tem alguém por trás desses fatos a CPI não tem como disse ainda pouco condição de penalizar ninguém de julgar ninguém apenas fará um relatório e um encaminhará ao Ministério Público para que medidas sejam tomadas se assim entender o promotor de justiça o 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 Tchau.